Fala rapaziada do canal Júlia de Moto, como é que tá? Vocês todo mundo, só o Mi da Pipoca, bora pra mais um vídeozão E esse daqui foi respondendo a pergunta do nosso amigo Que chegou nos comentários e disse assim Jurandir, usar óleo ruim, ou se não óleo barato Estraga o motor, quebra alguma coisa, danifica E a resposta, se caso a sua moto não for uma varetada dessa daqui Uma noventinha, ou se não um motorzão 2000 varetada até 2008 Pode ter certeza que vai estragar e ir rápido Nesse daqui, vai danificar, mas vai ser a longo, longo prazo Esse daqui foi um motorzinho feito pra aguentar desaforo Aqui dá pra você botar até óleo de panela e ele aguentar quase uns 100.000 km, 150.000 km Agora, motorzão 160 a partir de 2015 Meu amigo, motor bem mais sensível Como a galera chama? Motor de manteiga, né pessoal? Não pode levar um esquente que derrete Brincadeira, mas de certa forma a gente tem um pouco de verdade Nisso que a gente fala, porque É um motor que tem um óleo muito específico E esse óleozinho mais barato, pessoal Ele costuma ser muito ruim Vocês podem ter certeza que ele não vai fazer uma boa lubrificação E não sei se aconteceu na cidade de vocês Mas eu aqui tirei até o adesivo desse daqui Porque muitas vezes desse mais barato Vinha uma goma no fundo Uma formação de borra que virava tipo uma bola De ele estar tipo nessa posição Ele juntava, né? Parece que é uma espécie de produto que eles botavam dentro Pra tirar algumas impurezas E pra clarear Pra clarear a coloração do óleo Porque a maioria desses óleos mais baratos Ele é 100% reciclado Tá? Quase 100% reciclado Pra não dizer 100% ele vai ter que ter alguma outra misturinha, né? Então ele é quase 100% reciclado Pra quem não sabe Até os óleos melhores, né? Os óleos bons Eles tem que ter uma pequena porcentagem de óleo reciclado dentro Isso por lei Pra quem não sabe, tá? Eu gosto de usar aquele Petronas, né? Pra quem não sabe Tem um óleo com o nome Petronas Eu uso até no meu carro também Ele é um óleo segundo que me informaram Um óleo virgem Não tem adição de óleo reciclado dentro dele Na formação dele, né? Na produção dele Vamos dizer dessa forma, tá? Então eu gosto de usar ele Ele é um óleo francês, né? Aí, se eu não me engano Se eu tiver errado, pode me corrigir Aí, pessoal Um óleo desse daqui Pro motor antigo Ele vai durar bem Tá? Vai durar bastante O desgaste vai ser a longo tempo A longo prazo Mas num motor novo, pessoal Que ele exige muito Um óleo específico Por exemplo, a 160 Tem que ser o 1030, né? O 10W30 E, vamos dizer aqui Um semissintético Pra poder aguentar bem mais O motor E pra fazer realmente A proteção que ele precisa Precisa, né? E quanto mais caro O óleo é, pessoal Mais vai ter uma carga de aditivo Dentro desse óleo Pra que faça a proteção do motor Em todo o seu processo de funcionamento Vamos dizer Ele frio Ele quente Em alta velocidade Em baixa velocidade Ele trabalhando parado Né? Por exemplo Uma coisa que ninguém conta Na hora de trocar o óleo É que a maioria De quem trabalha De entrega A maioria do tempo também Ele passa aí Com ela parada E funcionando Tá? Muitas vezes Você chega pra fazer a entrega A moto fica funcionando Para num semáforo A moto fica funcionando Num sinal A moto fica funcionando, né? Mesmo parada Ninguém conta isso aí Com uma quilometragem Por mais que ela não esteja Girando a roda Mas ela tá contando Com uma quilometragem Por isso Nunca fique trocando O óleo da moto Em altas quilometragens Achando que tá Economizando, pessoal Depois que você Fizer um desgaste No motor Porque o motor Baixou o óleo Pessoal Pode ter certeza Que esse motor Nunca mais Vai ficar bom A não ser que você Faça ele novamente Tá? E a resposta É do rapaz Estraga sim Nesse motorzinho Variatado Se for um mote mais antigo Dá pra rodar Até com óleo de cozinha Pra você que não sabe Agora esse motorzinho Mais novo, pessoal Tem que ser óleo bom Um óleo desse daqui Mais barato Ele não tem aditivo nenhum O que encarece o óleo Grande maioria das vezes Não é o processo E sim os aditivos Que vem dentro dele Pra fazer a proteção do motor A proteção das partes do motor Como o motor de moto Precisa, vamos dizer assim Muitas coisas em um só Caixa de marcha dentro do motor É... Embreagem dentro do próprio motor Né? Não é igual um carro que O óleo específico Pra caixa de marcha Óleo específico Pra embreagem Não, que ele roda no seico Né? E o óleo específico Para o motor Tá certo? E no caso da moto Não Ele tem que vir com aditivo Pra ajudar A durabilidade da embreagem Da caixa de marcha E um bom funcionamento Do motor E sempre lembrando que Esse óleo que você usa No motor Ele sempre é contaminado Então Tem que lembrar também que Ele não vai ficar purinho Até chegar na quilometragem Não Ele vai ficar contaminado De resíduo da embreagem Que ele roda dentro da embreagem Né? Por isso ele tem os aditivos Pra não ter tanto desgaste A caixa de marcha Vai soltar limalhas Muito pouco, né? Todo ali um sistema É... É... Metálico Ele... Ele roça um no outro No caso o que ajuda a deslizar É o óleo E acaba que tem esse desgaste Esse... Essa limalhazinha formada Né? Ele vai pro óleo Passa pela bomba de óleo E jogada pra todo o sistema do motor Então pessoal Tem que levar em consideração Que esse óleo Ele pode ficar ruim Antes do tempo E também Tem que levar também A questão de que Depende do tipo de uso Que você tá na sua moto Uma moto que vai Uma moto que vai Todos os dias Deixar as crianças Na escola Comprar pão Fazer as compras Não é a mesma situação De uma moto Que sai todos os dias Pra entregar os pãos E ou se não Pra entregar as compras Né? Que é uma moto Que é de trabalho É diferente pessoal Então muitas das vezes O pessoal É... Fica chateado comigo Em relação Que eu falo que Eu troco o óleo da minha moto Com 1000KM Aí muitos dizem assim Não, isso aí Tu tá vivendo no passado Isso aí é coisa do passado Que... Antes não tinha um óleo Com tantos aditivos Como eu tenho hoje E trocava com 1000KM Né? Beleza, tudo bem Mas de certa forma Quem tá Economizando É você Que tá trocando mais rápido Ah Julio, mas eu tô gastando Muito rápido O óleo Eu tô trocando Óleo demais Então tá acabando que Ficando caro pra mim Sim Mas quando você Desgasta o motor Vai ser muito mais caro E de uma vez só Tá certo? Então é bem interessante pessoal A questão do óleo Use o óleo Que o manual da sua moto Pede Tá? Se ela pedir um 1030 Use o 1030 Se ela mandou rodar 3000KM 6000KM Eu já não recomendo E no meu ponto de vista 6000KM Eu jamais Mas só que muita gente Não entende 6000KM Mas é conferindo O nível do óleo Na vareta Se ele tiver baixo Completar Com o mesmo tipo de óleo Só lembrando pessoal Tem que ser o mesmo Tipo de óleo Você tem que comprar Duas garrafas de óleo Dois litros de óleo Um pra colocar No motor E outro pra ficar Completando Então vamos dizer Que sai quase a mesma coisa Vamos dizer que você Rod 2000KM Mesmo completando Que essa moto 160 Ela não chega 1000KM Sem baixar óleo Pouquíssima Delas chega Tá? E quando chega 1000KM Baixou o óleo E o óleo é bom Que dá pra aguentar mais Completa Aí sim Você vai conseguir Rodar bem mais Com um óleo só Mas só Completando Com aquele segundo Que você comprou Tem essa questão Tá bom? Então valeu Espero que tenha respondido A pergunta do nosso amigo Eu me enrolei um pouquinho Em algumas partes Mas saiu bom Tá bom? De certa forma Eu acredito que Deu pra entender Né rapaziada? Até o próximo vídeo Tchau